E aí galera do canal beleza olha aqui de novo com mais um vídeo na área só que esse vídeo é demonstrativo não vai ser eu jogando necessariamente eu só quero deixar claro aqui para vocês que esse evento de seleção atual no momento que eu postei esse vídeo aí para quem assistir tá valendo muito a pena bugar então eu fiz esse vídeo demonstrativo aí abrindo vários packs eu selecionei as partes das aberturas dos packs para vocês verem de uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo né deu uma velocidade dupla aí para abrir mais rápido só para vocês terem noção aí dos prêmios então vale muito a pena bugar vocês recuperam suas dinobux lucram DNA é garantido tirar três dinos raros por bug mas tem chances de vir lendários e super raros também então tá muito muito em conta esse bug vale muito a pena bugar daí resolvi gravar para vocês porque tem gente que me pergunta cara vale a pena bugar não sei cara não recuperar minhas books mesmo se você não recuperasse suas books você ganha três dinossauros com chances de vir lendário e ganha DNA 500 de DNA por carta cara não tem desculpa você lucra de qualquer jeito então beleza eu vou perder bom que você recupera o principal de jogo é DNA é porque porque books você pode ganhar mais ou você pode esperar a fusão terminar esperar a incubação terminar então books não é muito necessário é necessário para os apressados para quem tem pressa tipo eu claro de acelera as coisas fora isso books nem é tão útil quanto DNA você não pode comprar dinossauros com books né já com DNA você compra então fica a dica aí vale muito a pena bugar você paga 250 olha isso os packs sempre vem books quando não vem books vem DNA mas foi na mesma linha abre três packs veio 400 dinobux e 1000 DNA então porra né cara dizer disser que não vale a pena tá de brincadeira maluco e é isso aí termine de assistir aí agora porque a é a narração para por aqui meus chapas opa 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 pera aí pera aí não terminou não calma é não fique triste que já já tem vídeo normal para vocês beleza e vou pedir para vocês aí comentar alguma sugestão para vídeos também para eu sempre tentar melhorar o conteúdo do canal para vocês porque se os inscritos não ajudarem fica difícil né cara então comente aí a sugestão para os vídeos dos próximos vídeos cara e quem quiser entrar no grupo do WhatsApp número tá aí na descrição Tony e do NPZ que é só chamar lá que eles vão perguntar as instruções beleza valeu e fiquem com a musiquinha épica aí agora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL